Sejam bem-vindos ao canal. BBB22 da Eslovênia, descobre a própria maldição nos paredões. Fiquem conosco até o final do vídeo e confiram. E se você é novo aqui, e gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal. Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais delongas, vamos aos detalhes da notícia. Eslovênia, do BBB22, tem estado aflita depois da saída de Laís da casa. Nas últimas horas, a Miss percebeu algo que o público já tinha observado há tempos. Nos últimos paredões, ela sempre estava sentada ao lado de quem seria eliminado. Eslovênia, do BBB22, parece aflita depois que mais uma de suas aliadas, Laís, deixou a competição com a maior porcentagem de rejeição da temporada. Depois de manifestar vontade de ir ao paredão, a Miss percebeu algo que o público já tinha observado há tempos, nas últimas eliminações. Ela sempre estava sentada ao lado de quem sairia da casa. Mas Eslovênia é o próximo alvo? Artura Guiar define as novas prioridades após a saída de Laís. A situação já virou meme até entre personalidades, como Neymar e Xuxa, e tem sido referenciada como uma maldição de Eslovênia no paredão. Alheia à repercussão do lado de fora da casa, ela comentou este fato em conversa com Eliezer, que foi o menos votado nessa semana. Bárbara, Bruna, Larissa e Jade. Eu estava do lado delas quando elas saíram. Assim que falaram o nome delas para as quatro, na hora, eu perguntei. O que a gente fez de errado? Na hora. Pra todas, eu perguntei, disse ela. Sobre a saída de praticamente todos os moradores do quarto Lollipop, Eslovênia disse estar mal e confusa. Não é coincidência, não tem como ser. Só sei de uma coisa. A cada dia que passa, eu sinto que nos próximos paredões, se tiver eu, e você Eliezer, a gente vai sair, concluiu. BBE22, Eslovênia quer respostas do público em paredão. Durante o Raio-X, realizado na manhã desta quarta-feira, 23. Eslovênia disse que ficou mexida com o discurso de Tadeu Schmidt, e voltou a destacar que teme ter tido ações que foram mal vistas pelo público, sem que ela tivesse percebido. A Miss também explicou o porquê deseja enfrentar o paredão em breve. Eu quero muito que vocês, o público me deem uma resposta em relação a isso. Tô me sentindo muito agoniada. Eu tenho medo que vocês não me queiram aqui. Quanto mais tempo eu ficar, eu tenho medo que seja o contrário do que vocês queiram, revelou. E se gostaram deixem seus comentários e obrigado por se inscreverem no canal. E até a próxima notícia. E até a próxima notícia.